Coremas, o último crime atribuído a esse cara ocorreu em 13 de novembro do ano passado. O delegado doutor Ilamito Simplício é quem traz as informações sobre essa prisão que ocorreu dentro da operação. Pega a visão, deixa eu ver. A Polícia Civil, a delegacia de Coremas, prendeu um indivíduo de 34 anos investigado em crimes de homicídios. No mês de agosto, ele assassinou um indivíduo no município de Coremas. E agora, em novembro, assassinou um segundo indivíduo também no município de Coremas. O segundo indivíduo assassinado teria conhecimento de que ele, fora preso, teria assassinado a primeira vítima. Então, na linguagem popular, para queima de arquivo, ele assassinou o segundo indivíduo, para que esse não testemunhasse a respeito do primeiro homicídio. Pega a visão que a polícia está indo para cima, meu filho. Pega a visão.